Bruno, o que você está achando do mercado hoje em dia? Essa área de pisos quentes, laminados, vinílicos? Liel, é uma área que a cada dia vem crescendo e a tendência é crescer mais. A gente vê aí, eu creio que você sentiu isso, nesse período de pandemia, a nossa área de piso quente foi a única área que não parou. A gente teve bastante processo da própria construção civil que ela deu uma brecada, mas a área de piso quente ela não parou. Então, a demanda tende a crescer cada vez mais. O instalador hoje não tem o que reclamar. Não, é. Quem está na área aí não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. E eu percebi também, Bruno, que não só ela não parou, mas como ela meio que aumentou, né? Aumentou, aumentou. Aumentou. Isso, aumentou. Reforma, principalmente. Muito, muito. Isso, você reformar, né? Verdade, foi bem interessante. Aumentou muito. E é um produto que, por mais que tenha tempo que ele está no mercado, para muitas pessoas é uma novidade na questão de valor, que o pessoal acha, antes de procurar, acha, ah, é muito caro, não cabe para mim. Agora, com a internet, com a facilidade de divulgação, muita gente está tendo acesso e descobrindo que não é um bicho de sete cabeças, né? Verdade. É verdade. Hoje o mercado oferece essa opção, né? E sem contar com a rapidez também, né? Hoje as pessoas querem coisas rápidas, né? E o vinílio, que ele tem essa vantagem, ele é rápido, né? Hoje o melhor benefício da nossa vida é o tempo. Verdade. Não precisa procurar aqui para os nossos clientes. Custo e benefício não se compara. Uma obra aí que duraria, para colocar o torcedor lá por 15, 20 dias, a gente consegue entregar aí em dois dias, em uma obra limpa. É um benefício, assim, que não dá para comparar. Não é conversa do vendedor, não é conversa do instalador, é um benefício que não dá para colocar na ponta do lápis. E o legal é que terminou, o cliente já pode pisar, né? Não tem que esperar e tal, né? Esse que é o legal, né? É, é justamente isso. Essa semana a gente fez um salão de cabeleireiro. Eu passei o Nivela Rápido um domingo, na segunda estalei o piso. À noite, o pessoal já estava, fez a limpeza, já colocou as cadeiras no lugar, começou a trabalhar na terça. Aí, ó. Qual o produto que entrega isso? Praticamente, o dom do salão não perdeu nem um dia da semana. Verdade. Você vê, então, até nisso ele ajuda, né? Ajuda demais, bem rápido. Verdade.